Tá de shortinho, apertadinho O bumbum dela tá querendo confusão Faz videozinho, cheio de charminho A chamavinha quer parar o paredão Viralizou, o povo se apaixonou Esquece, ela estourou Pararapapá, 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 pararapapá A cornetinha toca, ela quer movimentar Pararapapá, 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 pararapapá Quando grave faz bum, o bumbum dela faz pá Pararapapá, 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 pararapapá A cornetinha toca, ela quer movimentar Pararapapá, 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 pararapapá Pararapapá, quando grave faz bum, o bumbum dela faz pá Pararapapá, pararapapá, pararapapá A cornetinha toca, ela quer movimentar Vim de Marte, Televê, é hit Tá de jozinho, apertadinho O bumbum dela tá querendo confusão Faz videozinho, cheio de charminho Essa novinha quer parar o paredão Viralizou, o povo se apaixonou Esquece, ela estourou Pararapapá, 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 pararapapá A cornetinha toca, ela quer movimentar Pararapapá, 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 pararapapá Quando grave faz bum, o bumbum dela faz pá Pararapapá, pararapapá, pararapapá Pararapapá, pararapapá A cornetinha toca, ela quer movimentar Pararapapá, pararapapá, pararapapá Pararapapá, pararapapá, pararapapá A cornetinha toca, ela quer movimentar